Cadê o Flamengo? Logo agora que ele abriu a maior vantagem na liderança, cadê ele? Aê, Timmy! É isso, rapaz! Eu tô sempre te surpreendendo, brother! Todo mundo passando o coração vem pra cá, rapaz, pra gente conversar. Que coisa, rapaz! Foi uma vitória sobre o Lanterna do campeonato, foi só um golzinho, mas aumentou a vantagem pra cinco pontos. É, e o time tava cheio de desfalque, brother! Mas nada é mais ser capaz de parar o Mengão aí, irmão! Nada mais! Em Chapecó, na Arena Condá, a chapecoense recebeu o Flamengo. No Parque Olímpico, Felipe Luiz e o Gabigol curtiram o Rock in Rio ontem. Gabigol tá suspenso e Felipe Luiz tá machucado. O Arrascaeta também não pôde jogar hoje, foi operado. Três desfalques importantes e a única pergunta que fica é a seguinte. Como diz um amigo meu, e daí? O Mengão dominou totalmente o jogo, tinha um montão de chances, meteu bola na trave. Cruzamento, segundo a trave, olha o gol! Na trave! Balançou a rede pelo lado de fora, que a torcida até comemorou achando que tinha sido gol. Ah, tava jogando fora de casa. E daí? O Flamengo teve 22 finalizações contra 5 da chapeco. E o grande personagem da partida foi o Bruno Henrique. Numa das muitas chances de gol, ele avançou pela ponta esquerda, armou o chute. Oferecimento, Mustela Putórios Furo, ou furão. O Bruno Henrique foi Mustela, mas foi também Águia. Olhar atento, esperando uma bobeada da presa para dar o bote! Quase que o Bruno Henrique fez um golaço naquele estilo Ronaldo, lembra? Aquilo ali, pô... O Bruno Henrique ainda meteu bola na trave. Bruno Henrique ameaçou bater, traz pro pé direito, agora sim vem o chute na trave! E o mais importante, fez o gol do jogo! Bruno Henrique! Houve reclamação de impedimento, mas veja que o Douglas dava condição. Foi questão de glúteos. Ele está na mesma linha do Douglas, portanto, gol legal. Com tantos feitos, o Bruno Henrique acabou sendo o maior pontuador do Cartola no domingo, com 17,70 pontos. Flamengo 1, Chapecoense 0. Para o Flamengo ficar mais feliz ainda, o vice-líder Palmeiras empatou. Sim, Tadeu! E poderia ser pior! Eu sou triste, pior triste! Não foi um domingo maravilhoso, né? Maravilhoso, só uma coisa, Tadeu! O gol do Dudu! Belíssimo, Dudu! Belíssimo! Em São Paulo, na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro. E os visitantes é que saíram na frente. Natan! Estava cercado por três adversários, mas nem ligou. Dudu Atlético! Natan, Atlético no a zero. O Palmeiras só conseguiu empatar no fim do segundo tempo. Mas empatou com um golaço! A bola do Dudu, recebeu o de volta na frente! Dudu! É bom esse Dudu. Olha como ele começou a tabelinha. Deu uma levantadinha na bola no meio dos dois marcadores. O Gustavo Scarpa tocou de primeira. E o Dudu também chegou chutando de primeira. Dudu! Empate do Palmeiras. E quase que a virada veio do jeito mais bizarro. O goleiro Cleiton foi sair chutando. Meteu nas costas do Leonardo Silva. A bola sobrou logo com quem? Com o Dudu. Deu a bolada do Léo. Tite cruzada do Dudu. Mas aí o Cleiton e o Leonardo Silva trabalharam para o mesmo lado. A última chance foi a cabeçada do Vitor Hugo. Mas o Cleiton, como um gato, defendeu. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 1. E o CSA, hein? Como foi que o CSA partiu para cima do Havaí? Caramba, rapaz! Foi da voadora, mas foi rápido demais. Volta! Volta para a gente ver de novo! Mas vamos ver agora em câmera lenta! O CSA recebeu o Havaí e já chegou dando voadora! Voadora na bola! Voadora no Ricardo Bueno para mandar a bola para a rede! Ricardo Bueno, 1 a 0, CSA! O Havaí empatou o jogo com o Jonathan! Aí o Anderson Darongo, com seus gestos super delicados, consultou o VAR e marcou esse pênalti claríssimo! Olha o empurrão do Léo no Ricardo Bueno! Quase deslocou a coluna do Bueno! Os jogadores do Havaí reclamaram muito, disseram que foi um toquezinho fraco! Tem o contato, sim, nas costas do Ricardo Bueno. A gente viu em câmera lenta o ponto de contato. Mas em velocidade normal, que é a maneira que o VAR tem que analisar na cabine, eu não marcaria o pênalti. Mas eu quero deixar claro aqui que concordo com você, viu, Darongo? Não se esqueça disso! Jonathan Gomes bateu e botou o CSA na frente de novo. E o Apodi ainda fez o terceiro gol alagoano. Ele fingiu que ia chutar e enganou até o câmera. Apodi! CSA 3 Havaí 1 O Fluminense venceu! Sim, nobre Itadeu, mas estou aqui também para uma admoestação. Um de meus egrégios atletas se equivocou no dress code. Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o clássico Botafogo e Fluminense. E esse jeito que o Digão escolheu para levar a braçadeira de capitão não ficou legal não, hein? Que isso! Que isso, rapaz! Se era alguma mandinga, funcionou. Cruzamento para o Johnny, de cabeça! Gol! Johnny Gonzalez fez o gol do Flusão. O Johnny Gonzalez não fazia gol, havia 11 partidas. Comemorou fazendo o descarrego. 1-0, Flu. E o Johnny quase fez o segundo dele com uma entortada dupla no marcador. Mas o Gatito Fernandes, como um gato, defendeu. O Botafogo tentou de tudo para empatar. Inclusive espionagem. Quando a partida estava parada, o técnico Marcão foi dar aquela instrução ao pé do ouvido do Alan. E o que o Rodrigo Pimpão estava fazendo ali no meio? Abraçado pelos adversários, inclusive. O Nenê foi lá rindo, resolveu a parada. Sai daqui, Pimpão! A espionagem botafoguense não deu resultado. O Fluminense venceu por 1-0. E o técnico Eduardo Barroca, depois de quatro derrotas seguidas, foi demitido do Botafogo. Divina quem foi melhor na vitória do Goiás hoje? Eu prefiro não falar. É uma questão de humildade. É, melhora. Em Fortaleza, no Castelão, o Ceará recebeu o Goiás. Mas vacilou ali na defesa e levou o gol. Michael! Vejam que o Valdo deixou a bola passar. Depois ele mesmo conseguiu se recuperar e impedir o primeiro chute. Só que veio o segundo. Michael! Goiás 1-0. Depois disso, eu só preciso usar uma palavra pra explicar o resto do jogo. Mas é uma palavra lindíssima, maravilhosa. Uma palavra que diz tudo. Tadeu! O que foi? Mas é que não foi o Tadeu que defendeu a cobrança de pênalti do Thiago Galhardo. E a pressão, rapaz? Pênalti com o Tadeu pela frente deixa o gol pequenininho. E a melhor defesa ainda veio depois disso. Como um gato. Gato a queimar roupa. Tadeu! Goiás 1, Ceará 0. Ha, ha, ha! Aê, Schmidt! Mostra logo o Mengão! Disparado nas pontas, brother! Oh, no! O Flamengo segue líder isolado do Brasileirão. Chegou aos 52 pontos. 5 de vantagem para o vice-líder. O Palmeiras agora tem 47 pontos. O Santos vem terceiro com 44. O Corinthians tem 42. São Paulo, 39. Internacional fecha o G6 com 38 pontos. O Bahia tem 37. Grêmio, 35. Atlético Paranense, 34. Goiás é o décimo colocado com 33. Atlético Mineiro, 31. Botafogo e básico, 27. Fortaleza e Fluminense, 25. Ceará, 23. E na zona de rebaixamento, CSA com 22 pontos. Cruzeiro, 20. Havaí, 16. E a Chapecoense na lanterna com 15 pontos. E hoje tem torcida comemorando o título. O Náutico é o campeão da Série C. O Náutico enfrentou o Sampaio Correia no Maranhão e empatou em 2x2. Álvaro e Matheus Carvalho fizeram os gols do Timbu, que havia vencido o primeiro jogo por 3x1. É o primeiro título nacional da história do Náutico. E a torcida comemorou muito no Estádio dos Aflitos no Recife. Parabéns, Náutico, campeão da terceira divisão.